Hoje eu estou aqui com uma testemunha em relação ao vídeo anterior que eu fiz com a Maria Tereza e essa pessoa, ela vem para confirmar o que foi dito pela biologista Maria Tereza no vídeo anterior. Então, eu vou perguntar, qual que é o seu nome? Sebastiana. Você trabalha onde? No Instituto Adolfo Lutz. Certo, e desde quando? Desde dezembro de 71. Tá, então quando a Maria Tereza entrou lá, você já estava lá? Sim. Certo, e você ouviu o depoimento, a história dela e você confirma tudo que ela falou? Não, eu confirmo sim, de quando eu a conheci, eu confirmo porque eu acompanhei ela em vários episódios. Certo, ela contou, por exemplo, que foi perseguida, isso aí você presenciou a perseguição, a sede moral dela? Sim. Tá, a transferência dela para a oficina, que ela falou que foi simplesmente jogada em uma oficina, desviando a função, isso aí você também presenciou? Sim. Tá. E em outros lugares também, né? Tá, outros lugares você pode citar ou... Na biblioteca, na recepção. Tá, e você... Bom, eu esqueci de perguntar, você Sebastiana, você entrou no Adolfo Lourdes com que cargo? Eu entrei como auxiliar e hoje eu ocupo o cargo de técnico de laboratório. Tá, técnico de laboratório. E você, bom, então praticamente você confirmou, já temos aqui uma testemunha, né? Uma outra pessoa. E você, por acaso, você sofreu a mesma perseguição? Aconteceu alguma coisa com você? Sim, me levantaram um falso testemunho, uma calúnia e me colocaram à disposição da diretoria. E eu estou desde função até hoje, eu sou técnica e, na verdade, eu não faço nada, né? Que eu estou no prédio administrativo e não faço nada. Tá. Muito pouco, né? Faço muito pouco. Não faço nada, não. Faço muito pouco em relação ao que eu poderia fazer no meu cargo, né? Certo. Então, só pra resumir, você entrou... Quando você entrou, você entrou como técnica e ficou nisso até que ano? Até te desviarem a função? Eu estou 39 anos nessa função. De técnico-laboratório. Tá, mas assim... Tem uns 8 anos, mais ou menos, que eu estou em desvio de função. Tá, 8 anos, simplesmente saiu do seu cargo inicial e... Isso. E houve redução de salário, alguma coisa assim? Olha, na época eu perdi alguns benefícios, né? Mas como eu entrei com a ação, e aí retornaram, né? Ah, na justiça? Na justiça, isso. E você ganhou a a ação? Ganhei a a ação. Primeira instância? Isso, mas já está correndo ainda a ação. Já em segunda instância ganhou também? Me parece que é na segunda que saiu também. Tá. Entendeu? Eu não falo com certeza contigo agora, mas acho que na segunda também já foi. Certo. Bom, então entendi. Então, hoje a senhora trabalha no Adolfo Lutz, né? Desviada da função original. Quer dizer, a senhora faz exatamente o que hoje, assim? O que seria? Eu estou no prédio administrativo, em função administrativa. Tá. Não tem nada a ver com o cargo de técnico. Não, nada, nada, nada a ver. Então, realmente, a senhora constata que tem uma perseguição lá dentro, tem um grupo que está perseguindo certas pessoas e, quer dizer, exemplo da Maria Tereza e a senhora, por exemplo. É, isso. E o ruim é que você pega as instâncias, né, de diretorias e ninguém fez nada. Tá. Tem uma omissão ali clara. Claro. Tanto em relação a mim, quanto em relação a Maria Tereza. Certo. E tem conhecimento de mais alguma outra pessoa que sofreu a mesma perseguição? Sim. Tenho conhecimento. Só não vou falar porque não tenho autorização da pessoa para falar, mas tenho. Certo. Perfeito. Bom, então tá, então, isso foi para mostrar, né, que realmente não é um depoimento isolado. Tem uma outra pessoa, a Sebastiana, que, bom, só vai revelar o primeiro nome, trabalha na Adolfo Lutz. Tem mais algum comentário a fazer, alguma coisa queira acrescentar, que seja importante divulgar, tornar público? Não, eu acho que, por enquanto, né, para começo, eu acho que é isso daí, né. Certo. Agora a gente espera que alguém faça alguma coisa, né, principalmente em relação a Maria Tereza, que está sem salário, sem apoio de ninguém, nem dos patrões, nem da justiça. Certo. Entendeu? Eu acho isso o cúmulo do absurdo, né. As autoridades são... Uma pessoa compulsada, uma pessoa capacitada, entendeu, desde que eu a conheço... Conhece ela desde quantos anos? Foi justamente nessa época, né, que eu estava começando no pré-administrativo e ela trabalhava numa sessão e a gente se encontrou, tinha ido pegar café lá para o pessoal e ela perguntou se eu era uma outra pessoa, que ela estava procurando, que também estava em desvio de função, né. Certo, certo. Aí, dali que a gente se conheceu, nunca mais a gente perdeu o contato, né. Certo. Mas tem uns oito anos. Certo. Perfeito. Então, eu queria registrar isso. Então, que fique aí, principalmente para quem estava em dúvida em relação ao depoimento da Maria Tereza, está aí uma outra pessoa que confirmou tudo o que ela falou, né. E a gente está aberto aqui para outras testemunhas que, por acaso, quiserem falar, a gente pode colocar aqui também, né. Vamos levar isso adiante. Correto. Tá. Então, só isso? Quer falar mais alguma coisa? Não, por enquanto é só. Então tá. Então, eu que agradeço. Obrigado. Ok. Suas ordens.